O que é que você está fazendo? E essa cara, meu filho? Eita, molhando o olho, viu? Molhando tudo. Pois é. Você quer chegar perto, mas essa água vem, olha lá. Que legal, hein? Ai, que legal. É chuvinha, né? Chuvinha? Chuvinha. Quer ir lá pegar? Vem aqui, então. Vem cá. Venha desse lado aqui, olha. Aqui, a mamãe leva você pra esse lado aqui, olha. Vem cá, melhor. Vem. Não vou te tirar. Só pra você vir pra esse lado. Tá? Assim, assim, assim. Isso. Aí, ó. Vem cá. Vamos lá. Tu vai bem pertinho. Não, não é para botar a mão aí, não. Não, não, não. Já está de bom tamanho. Ficar perto da água, não precisa botar a mão ali. Não tem necessidade. Nathan, não, filho. Você tem que mexer em tudo. Não. Você deu molhado. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.